Como se diz, para tudo tem um conserto e nós fizemos de tudo um pouco. Está vendo essa baçoura aqui? Ela tem três costuras dessas aqui. Uma aqui e mais outra para cá. E agora só tem uma. E o que eu vou fazer, meu amigo? Eu vou ter que fazer mais duas costuras nela. E aqui está o fio. Olha quantia que tem. Está vendo? Olha, amigo, aqui está o fio. E aqui eu já tirei um. Botei nessas gulhão de costurar a bolsa. E agora eu vou fazer a costura nela que elas destouram. E vamos fazer a costura então, meu amigo. Agora essa baçoura aqui. Primeiro a gente dá uma laçada por cima com o fio. E laça aqui. Faz a laçada aqui. Primeiro a gente dá uma laçada assim. Aqui em cima. E agora começa as costuras aqui. Por dentro e volta de volta. Para o mesmo buraco. Entendeu? Para ficar fichando assim. Fazer separado os montinhos. É assim que funciona a costura de baçoura. Vai ali, sobe. Dá uma laçada por cima do mesmo fio e volta. Com a agulha. Para ficar fichadinha assim. Bem assim. Ó, meus amigos. Uma costura já está feita. Agora vou fazer mais uma aqui, ó. Para ficar mais boa ainda. Essa baçoura vai durar muito tempo ainda. Meu amigo, está quase pronta a costura da baçoura. Porque muito azeio, meu amigo. Uma baçoura dessa aqui, ó. Aqui o meu pai gosta mais dessas baçouras aqui do que aquelas outras de plástico. Então ele prefere essas aqui, ó. De pai, do que essas outras. Ó, meus amigos. Para encerrar essa costura, ó. O que eu vou fazer, ó. Para essa costura não resbalar para baixo. Eu vou fazer uma laçada assim, ó. Para ela sempre estar puxando para cima. Tu entendeu? O fio vai lá embaixo. Volta. E vem aqui no de cima também. Quer ver? E aí, amigo. Feita a costura. Olha só. Ó, ficou três costuras. O fio amarra nesse, nesse. E sobe aqui. Entra por dentro. E se esconde aqui dentro. Para não escapar essas costuras para baixo. Então, meu amigo. Uma baçoura que ia ser jogada fora. Vai durar muito tempo por aqui ainda, ó. Está vendo, ó. Aí, ó. Né. E é isso aí, meu amigo. A gente, como diz. Conserta de tudo um pouco. Faz de tudo um pouco. E está resolvido o problema da baçourinha. Valeu por ter assistido. E até depois.